Alô, meu povo! Muito boa noite aqui do Locotor da Arceventura, de Cachoeira Paulista, São Paulo. Já tô aqui nos estúdios da rádio, né? Web Aventura Sertaneja. Tá tudo pronto pra começar o programa, hein? Faltando pouquinhos minutos aqui. Programa viola é chonada, hein? É das 20 às 22 horas. Conto com você. Tamo junto! Vamos ouvir aquela boa música, Sertaneja! Abraço!